é bastante coisa para acontecer até lá tá bom então excelente dia para todo mundo vamos ser tranquilo vamos ser paciente e vai brasil né vai brasil era só um pouquinho E aí Espera aí, espera aí, espera aí Olha pessoal, só lembrando que o Mercadinho, ele fechou no 80 né, na quarta-feira Fez máxima lá no 305, mínima lá no 69 E o ajuste ficou no 79, nesse momento aí ele tá com preço teórico na mínima né, na mínima de quarta-feira Hoje é dia 3 né, dia 3 E aí Espera aí rapidinho pessoal Ah beleza, e bem-vinda aí a Luísa Escobar né Ô Luísa, eu sei que já fizeram muito essa piadinha, mas você é parente do Pablo Escobar ou não? Brincadeira tá Luísa, né Seja muito bem-vinda tá bom Comecei cedo as piadas hoje né Wallace Puta vida Brincadeira tá Luísa, brincadeira, seja muito bem-vinda tá bom Ó pessoal, é 8h59 aí, o leilãozinho ainda tá ali no 70 Refletindo um pouquinho né, o fator Powell Né, que é o novo presidente do FED O novo não né, porque a gente tem que lembrar uma coisa importante né Ainda precisa aprovação do Senado Que geralmente dificilmente vai negar né Dificilmente vai negar Ixi, a Laluísa falou que o Pablo é primo dela Perdeu, deu ruim Desculpa tá Ele assume em fevereiro, Matheus Em fevereiro Mas é a... Como que chamava a menina que tava no Canadá? Era a Luísa também ou não? Ó, o mercadinho se ajustando aí no 7,5 Agora o preço teórico A pressão tá com um pouquinho de pressão de compra Mas... É... E é cheio de buraco na... Cheio de buraco na venda Né Melhorou um pouquinho o preço aí Mas vamos... Vamos ser cuidadosos Ó, 7,6,5 7,7 Olha, tá dando... Tá querendo dar uma compra esse leilão, viu? Vamos ver se é isso mesmo Ó, o mercadinho com preço teórico aí no 7,8 Ó, abriu aí Ó, fiz uma compra no leilão Já zerei parcial Vamos ver se me zera mais um pouquinho ali no 7,9,5 Olha, deu bom, viu? Deu bom esse leilão, né? Acabei zerando no 7,9, né? Mas deu bom O mercadinho tava com força, né? Aparentemente tava com uma pressão de força na compra Muito buraco na venda Achei interessante no finalzinho entrar no leilão Deu um pontinho aí pra começar o dia Lembra que eu comecei Que... É... Comentei no panorama hoje cedo Que poderia já estar precificado o fator power Né? O que mudaria o mercado seria se o Taylor fosse... Se o Taylor fosse o cara indicado Né? É... Então o mercado tá ditando isso, cara E as notícias ruins vão tomar cena, cara O book tá vazio ainda Pessoal, só pra lembrar Por enquanto a tela fica só com essa cara feia que é a minha Tá? E o relógio, tá? Segunda-feira vai ter uma tela bonita pra vocês, tá bom? Mas... Lembrando, né? É... Nunca vai ter minha tela, tá? Vocês tem que olhar pra tela de vocês Tá? Segunda-feira... Segunda-feira vai ter várias coisinhas legais na tela pra vocês Fala, Thiago Pergunta Mas você vai continuar, né? Não, eu vou sair Vou tirar minha cara feia daí, tá? É... Apenas para maior flexibilidade Podia fazer um panorama Um de vídeo Dois de texto Três de áudio Quatro de e-book Cinco de linguagem e sinais de música Poderia, Thiagão Vou cobrar mil reais por dia Ah, devolvo meu dinheiro Tem que ter minha cara? Ó, o pessoal Ô, Luisa Luisa e pessoal Depois que vocês quiserem Eu passo a configuração da minha tela Pra vocês começarem a se adaptar E tudo mais, tá bom? Mas a ideia do acompanhamento É que vocês É... Identifiquem na tela de vocês Tudo que a gente tá conversando Tudo que a gente tá fazendo de leitura de mercado Tá bom? Ó, você vê que o mercado Deu uma seguradinha aí Nesse 81, 82 Vai, não vai Vai, não vai Ó, ficou pronta as canecas novas da Latos Hein, pessoal? Hoje o Bruno vai trazer aqui Ó, segurando bem nessa região do 80 aí 81, 82 Esperar um pouquinho o mercado Tomar um rumo, né? Lembrando que o mercado Ele fechou no 80, tá? Então tá na região do fechamento aí E também fez região do ajuste, né? O ajuste ficou no 79,15 Então, acima do 3,5 aí O mercado é toda tendência de alta, viu? Ó, o 3,5 aí Já tão tomando a 3,5 Opa, tomei a 3,5 Já tô pendurado pra sair a 4,5 E a pressãozinha tá de alta mesmo O BTG é o maior comprado Seguido de liquidez Tullet é o maior vendido Seguido de XP Né? Ó, voltou um pouquinho aí Região do 80 é uma região importante, né? Ajuste, fechamento ali Mudar um 7,5? É, sempre, né? Ó, XP aumentou Um pouquinho a mão aí Tullet também Ainda tá lento os movimentos, né? Os movimentos ainda tão Tão lentes Tão tranquilos, né? Ó, a galera batendo Trouxe o mercado Pô, 8,1 80,5 com 81 Essa região do 80 é uma região importante, né? Ajuste, fechamento ali E também abertura, né? Tudo embolado aí Ó, a regiãozinha aqui dá pra dar uma trabalhada, né? Vamos ver Ó, 2, 2,5 Veio até 1 ali Eu tentei tomar mais 80,5 Não consegui Você vê que não tem Não tem parceria pra lado nenhum, né? Tem um que toma Outro bate Boletadinha aqui Boletadinha ali Mercado indeciso ainda Né? A compra tá mais passiva, né? Você vê que Tão pendurando mais do que agredindo Lá fora O DX O índice dólar 0,10 de alta O euro caindo 0,13 O SIP tá 0,08, né? Mas o SIP fazendo máxima atrás de máxima, né? E o petróleo 0,44 de alta Tá? Tudo dentro da estabilidade, né? Ontem Ontem foi decretado a prisão De todos os líderes do parlamento Da Catalunia, né? O governador Que é o presidente da Catalunia Tá fugido Tá na Bélgica Fugido, né? Que também foi decretada a prisão dele Então, assim Fala-se muito de uma bolha espanhola, né? Porque tá começando a A mexer com a população E a população tá indo pra rua Tá um negócio meio complicado Lá na Espanha, tá? Isso acaba mexendo bem Com o euro também, tá? Ó o 3,5 novamente aí Eu tomei a 3,5 Fui dar uma venda a Aski Pegou a 3,5 e me zeraram Puto Tá enroscadinho aí, né? Segurando bem nesse 3, 3,5 Uma coisa que é importante Como tem o peivo Que é um ponto importante E tudo mais Lembrando que o último Veio 33,5, né? A expectativa é 230 Nesse agora Ó, me zeraram no 4 Tô pendurado pra sair no 5 também Vamos ver se me zeraram no 5 ali Beleza, me zeraram no 5 Já deu pra fazer um Querequequezinho aqui hoje Né? E a tendência tá de alta Você vê que Estão forçando, né? Estão levando em... Mercado, pessoal Mercado, apesar de ele esperar Um pouco os movimentos Que vão acontecer Devido ao payroll Mercado tá precificando Uma coisa que é latente A não aprovação da reforma Tá? Isso vai mexer com a nota É... A nota do país, né? Tanto da FIT Quanto a MUDS Quanto a SAP Falou que o rebaixamento Ou não do país Dependeria muito Da aprovação Da... Da Previdência Se não aprovar a reforma Da Previdência Meu, provavelmente A nota do país Seria rebaixado Ajuste fiscal Não... Porque os próximos Ajustes fiscais Dificilmente Vão... Vão conseguir Né? Seguir esses ajustes fiscais Serem cumpridos E aí gera uma série De problemas pro país Tá? Então o mercado Meio que tá jogando A toalha pro Brasil Em resumo É um pouco disso Ó... 7, 7,5 Aí Vamos ver esse 7,5 Ó... E tá tendo parceria Ativa A Tullet Ativa Estão forçando A Tullet tá estopando A Tullet sendo Tullet Dando uma estopada Pra variar A BTG É a maior comprada Do dia Em seguida de liquidez Vira... Geralmente no final do dia Se você notar Sempre dá certo Né? Mas ela acaba gastando Bastante dinheiro Pra esse dar certo Né? 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 6,5, 7, 7,5 vai Brasil o BTG forçando forçando o movimento meio que sozinho, mas forçando lá fora o dólar está ficando cada vez mais forte o DX está 0,12 de alta reflexo total do euro que está caindo 0,15 mas você vê a comprinha no 3,5 foi uma boa compra, o 7,5 está se caracterizando uma boa compra também para tiro curto eu estou comprado para variar 8, 8,5 já estou querendo sair parcial no 8,5 estou penduradinho para sair o 8,5 já me tiraram a 8,5 está bom que estou criando uma gordurinha para o MA aqui estou fazendo um outro testezinho importante também que futuramente vocês vão saber o que é e vai Brasil espera aí pessoal só fazer um outro negocinho a expectativa toda do dia é para o payroll se não tivesse payroll a gente nem ia estar operando porque é pós-feriado pós-feriado a gente não opera pós-feriado geralmente a liquidez é mais afetada mas como teve bastante coisa importante ontem e tem payroll pós-feriado é importante no dia de hoje eu não estou lendo o chat porque eu estou resolvendo umas outras coisinhas aqui pessoal mas já já eu leio aí estou em ritmo de sexta-feira Roland Metudo da Estrela já meta aí já Roland ignorante gonorante gonorante para que isso? para que fazer isso? não tem olha o mercado segurando nessa região do 7, 7,5 é até normal seria interessante o mercado dar uma voltadinha para a região do 5 para depois continuar sua ascensão mas de fato o mercado deu boas oportunidades já deu compra no leilão só um adendo aí acho que tem gente como a Luísa o pessoal que ainda não é aluno não conhece como a gente opera fiquem tranquilos que vocês vão aprender fiquem tranquilos se estão perdidos ainda é normal mas já deu operação de leilão deu operação ali do 83,5 deu operação no 7,5 exatamente fora o 80,5 que eu não seria uma boa também porque é rompimento do bola e rompimento do ajuste né Renato então deu boas operações deu boas operações sim já deu para fazer um dinheirinho o mercado voltou um pouquinho né mas você vê que não consegue recuar muito né pessoal ele recua um pouquinho já e já sai limpando o Tullet está terminando de estopar os lotes Santander limpando aí também virou comprado o Tullet está terminando 7,5 8 segurando aí fala Zanqueta Zanqueta você escreveu cheguei errado não é assim que escreve cheguei ensina para ele pessoal como que escreve cheguei ah lá viu cheguei fala Paulo Ruiz saudades lindão a barba cada vez maior hein Paulão ai 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 promessa né tá certo tá certo ó vocês percebendo que o mercado chegou nessa região do 7 começou a segurar 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 por isso que eu comentei com vocês como ele abriu e só subiu né é normal chegar em regiões de briga que a gente conhece como o 7 por exemplo ele segurar um pouco é interessante ele voltar para o 5 e ai sim voltar a subir que ai a gente vai limpar 7,5 também não foi bom o Cleiton é ter zerado a posição aí foi bom sim o Daniel Nascimento você tá aí na sala Daniel você conseguiu logar ou não tá me ouvindo ah o Daniel Nascimento você entrou com Latos 1 depois você muda o nome tá mas bem vindo aí Daniel bem vindo aí meu querido o Hélio tá no link errado não hoje o Hélio não tá no link errado não Rafa ó você vê que o mercado voltou um pouquinho né o mercado voltou um pouquinho já defenderam o mercado já tá no 7 com 7,5 de novo tá esse 7,5 já descaracterizou um pouco ele tá então eu acho pra entrar nele novamente só se o mercado voltar lá pro 5 e ganhar força de novo tá é uma coisa importante né pessoal o Payroll às 10 e meia então é interessante vocês 5 minutinhos antes estarem fora tá a gente vai falar sobre isso quando estiver perto lá tá o mercado tá na expectativa do Payroll né pessoal então é bem importante a gente ser tranquilinho não ter pressa né só foram 20 minutos de mercado já deu pra fazer um dinheirinho mas não precisa ter pressa né uma excelente qualidade um bom trader é a tranquilidade e a paciência e saber a hora certa de atuar né os players estão muito indecisos ainda só tem dois grandes players né é um na compra e outro na venda né o BTG que tá bem intencionado na compra com 1.500 lotes e o City vendido em 1.000 lotes aí tá mas você vê que não tem muita parceria pra lado nenhum né por quê? todo mundo ainda tá na expectativa do Payroll o mercado tá refletindo muito o problema interno do Brasil né esse governo com baixa aprovação é a chance quase nula de aprovação da da previdência é tem uma série de problemas pros emergentes se a gente parar pra pensar né o default da Venezuela que não vai pagar ninguém tem todo aí esse embrólio político né esse final de semana ontem final de semana parece que é segunda hoje né teve feriado ontem mas ontem a Veja anunciou que o Meirelles meio que oficialmente falou que vai ser candidato a assessoria do Meirelles desmentiu tal mas só que entra nos fatores né nós pensantes nós que somos pessoas um pouco mais graduadas a gente sabe que o Meirelles seria uma boa opção você acha que o povo do Bolsa Família sabe vocês acham que o povo que vive de Bolsa Família que é o povo que elege presidente conhece Meirelles já ouviu fazer já ouviu falar em quem é Meirelles entendeu eles querem Lula cara pra eles Lula é o salvador cara ainda é isso ó mercadinho começando a voltar um pouquinho super interessante né aquilo que eu comentei é interessante ele voltar pra essa região dos 5 ser defendido e voltar pra região dos 7 tá mas o mercado ainda tá tá trabalhando na expectativa do Payroll tá então a gente que já fez uma gordurinha vamos ser paciente ó limparam aí 7,5 se for pro 7,5 agora eu tenho interesse tá ó ativa limpou e o BS foi atrás XP também ó 7 comprador começaram a tomar 7,5 eu tenho interesse no 7,5 é defenderam rápido ó 1,5 1,5 2,5 2,5 4,5 O Mercadinho voltou para vocês, 6 e bem, segurando aí. Ó, o 7 e meio me interessa agora, viu? Ó, continua nessa região aí, defendendo essa região, né? Vamos ver como vai ser aí. Ó, o 7 e meio. Ó, 6 e meio com o 7, defenderam rápido o 7 ali, né? A região do 7. Ah, rumo os 300 novamente com certeza. Com certeza, Rafa. Também não duvido nem um pouco disso, tá bom? Não duvido nem um pouco. Ó, 6, 6 e meio, voltando um pouquinho. Não duvido nem um pouco disso, tá bom? Não duvido nem um pouco disso, tá bom? Ó, voltou para a região do 5 aí. Vamos ver se vão defender de novo. Cada vez que volta para o 5, se ele for em direção do 7, 7 e meio, deixa o 7, 7 e meio mais forte ainda. Vamos ver se isso vai acontecer. Vamos ver se! Pera aí Ó, quatro e meio, cinco Você vê, ó, segurando nesses cinco aí Os comprados todos passivos, né, pessoal? Você vê que os comprados estão bem passivões aí, tranquilo Vai Brasil Fala aquela frase, Latuzão O agora vai ou não? Qual? 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 Gabriela, o que que dá tempo da Gabriela? Opa, cheguei atrasada, vou fazer o panorama aqui rapidão Faz aí, faz aí, Gabriela Faz aí o panorama de segunda-feira Não, saber algo do Pedro ninguém sabe, tá? Aí, ó, o mercado tem sua expectativa aí Mas saber ninguém sabe Saber ninguém sabe não, tá? Opa, o Atlete aí, ó Então ele te bateu, deixou o saldo aí Vamos ver esse quatro e meio, cinco aí Não, pessoal Pessoal O Payroll é dez e meia Não é nove e meia, não, tá? Tá? Só pra lembrar Payroll é dez e meia Mudou o horário, lembra? Mudou o horário Payroll dez e meia Mudou o horário nos Estados Unidos Então, o Payroll é dez e meia Por isso que o mercado tá assim Tá, sim Eu te dou o Roll e depois você tem que Pay Ai, só tem louco, bicho Ó, segurando essa região do cinco Ó, credi batendo aí E o BS batendo também Ó, spreadzinho Quatro e meio com cinco Quatro com cinco, né? Agora pagaram quatro e meio Ninguém toma cinco Ó, credi bateu ali em cima Tomou de volta cinco Porque viu que ninguém bateu com ele Mercadinho bem no Lasko Lasko, né? Lá fora, pessoal Não é que nem aqui Que os dados Podem vazar e tudo mais Lá, o negócio é bem diferente, cara Bem diferente Né? Bem diferente mesmo A credibilidade lá fora É outro nível, né? Não dá pra comparar com o Brasil, né? Não dá pra comparar com o Brasil Ó, pessoal Quem ainda não tá no grupo de Telegram Me avisa, tá? Me avisa aí que eu adiciono no grupo de Telegram Tá bom? Ó, mercadinho voltando, ó Galera batendo um pouquinho Segurou bem lá no set, né? Ainda brigando nessa região aí Ativa devolvendo um pouco de lote Tá nesse vai e não vai Ó, a Tullet voltou a vender Virou a maior vendida do dia Tá com PM no 80 E tá forçando aí, ó Só que os comprados Tão meio passivão, né? Tão aceitando, né? Tão dando liquidez pra ela E pros outros vendidos Vendedores, né? Spreadzinho, ó 4, 4, 3,5 com 4,5 Mercado indeciso, né? Nem robô tá querendo cobrir preço Continua com o spread, ó 3,5 com 4,5 IBS aproveitando Dando uma realizada Tá vendida lá no 8,9, né? E aí 3,5 com 4,5 Vai não vai John Lee Fui pagar o boleto EMA No central do branco O bloco leu minha conta Achando que era fraude Por causa do valor Não zoa, né, John Lee? Não zoa, hein? Ô, John Lee Se isso tá caro, rapaz Imagina Bom, deixa eu ficar quieto Ô, John Vou contar a história pra você Acho que eu já contei Mas alguns não ouviram, né? Eu todo pimpão Uns alunos tinham recebido O Nubank, né? Nubank Tinham recebido lá Uns convites do Nubank Eu todo pimposo Falei Pô, não tem isso aí Manda um convite, né? Manda um convite pra mim Aí, beleza Fui lá Recebi o convite Falei Nossa, meu Vou receber um limite Aí de 100 mil reais, né? No cartão, né? Aí chegou o cartão Uns dias depois Aí eu fui ver Limite de 700 reais, né? Falei Caralho Não dá nem pagar o almoço, né? Direito, né? Aí Falei Caramba Só 700 reais Aí eu liguei lá, né? Falei Olha, recebi o cartão e tal Mas tá com limite baixo e tal Aí a moça falou assim É É o que é permitido pro seu perfil Eu falei Não, mas como assim meu perfil? O que que tem errado meu perfil, né? Falei Que porra Não tem como aumentar Falei Manda seu IR Aí eu mandei meu IR Falei Nossa, agora eles vão pôr 100 milhões de limite, né? Meu Aumentaram meu limite pra mil reais Falei Puta que pariu, bicho Sou pobre mesmo Pobre não adianta, velho É Aquela Sabe aquela frase que o pessoal fala, meu? Você pode sair da favela Uma favela nunca sai de você É Falei Meus caras me chamaram de pobre na lata, velho Falei Olha só, bicho Também agora Já A lata A lata Tem duas metas agora Uma delas é comprar o Itaú E a outra é comprar no banque No banque A gente vai fechar Mas no banque é só pra comprar pra fechar, entendeu? A gente compra e fecha A compra aí Não, daí eu nunca usei o cartão Aí eu fiquei putinho E não usei nunca mais o cartão Tá Mas eu achei É que assim Tudo depende do critério, né? Mas esse dia eu tava conversando com uma gerente de banco Que ela falou assim Mas não é Como você não tem crédito Se eu não pego empréstimo E não tenho nada financiado Pra eles isso é Não interessa Não interessa Eles querem nem o que tem a dívida Entendeu? Eles querem nem o que tem a dívida Mas eu acabei não usando mais Eu até acho a ideia do Nubank Uma coisa interessantíssima Mas eu acabei nunca Não Acabei não utilizando nunca o cartão Mas eu achei super engraçado isso Olha lá O Arthur falou que tem 19k Tá vendo como são bosta, né? Não, mas eu tenho Eu tenho Um Black Infinity aí Que dá pra comprar até jatinho com ele Eu só não tenho como pagar, né? Mas que dá, dá É, chupa Nubank, né? Ó, pessoal O mercado segurando bem aí Nesses 5, 5,5 Tá aparecendo os compradores novos aí Que não estavam tanto antes Né? Ou a Plura é um deles Mas mesmo assim Não consegue deslocar muito, né? Mas vamos ver Vamos ver Lá fora o índice dólar Tá 0,12 de alta O euro continua caindo 0,15 O S&P 0,09 O petróleo deu uma voltadinha, né? O petróleo tá ali 0,33 Ó, briga boa A Plura tá comprando tudo Já virou o maior comprador O segundo maior comprador do dia Né? Só perdendo pra BTG Mas continuar nesse ritmo aí, ó Ela comprou nos últimos minutos 870 lotes Agredindo, né? Pessoal Lifetime já estamos com 70, Arnaldo Lembrando aí Quem for fazer o mercado americano E for querer a Lifetime com desconto Me chama no Telegram, tá, pessoal? Me chama no Telegram aí Que segunda-feira a gente vai mandar a lista pra eles Tá? Ô, Roland Me chama no Telegram lá, Roland Não sei se você já preencheu lá a planilha Me chama lá no Telegram, cara Não perde, não O Lifetime é quando você paga uma vez a plataforma E usa pro resto da vida, Alan Não precisa pagar nunca mais Roland, me chama no Telegram já, então Por favor, Roland Já te passo o link Ó, passei lá já pra vocês Marques, Roland O Fred tá longe também Opa, entrou fluxo aí Puta que pariu Detalhe, a Lifetime é pra MA, tá bom, pessoal? Mercado americano Cara, acho que vamos Acabamos de bater a meta, hein? Será que deu? É legal o jeito que o pessoal me chama aqui Ô, manda aí pra mim, ô seu bonitão Ai, eu choro com vocês, vai De boa verdade Ai, caraca, velho É que nem minha mãe, cara Vocês são que nem minha mãe Minha mãe fala que eu sou a cor mais linda do mundo, rapaz Eu acredito O outro me fala aqui, ó Já paguei o custo com meu cartão Nubank Chupa mundo, né? Ó, o mercadinho segurando nessa região ainda Quatro, quatro e meio Sim, Rafa Sim, sem nada de taxa, Rafa Sem nada de taxa Nesse, nos primeiros três meses O único investimento é o do curso, tá bom? É, a Lifetime é só porque tem essa promoção aí O custo tá muito bom, cara 300 dólares de desconto é muito bom E pode ser que a gente não consiga mais, tá? Ó, o mercadinho ainda continua aí, ó Quatro com cinco Vai, não vai Alê Oi Confere lá Já tá o... já pra enxerga? Uhum Vamos ver se... Se não trouxe Urra, rompeu 70, bonito Falei pra você 78 É, eu falei pra você Rompendo 70, meu 70 rompe com furta, né, velho? 78 Olha que coisa linda Até segunda-feira vai ter É, Régis Do Telegram dá pra entrar no... É, dá sim Dá sim Ô, ô, Marcelo Me chama no Telegram lá, Marcelo Só me chamar lá no Telegram Arroba Latos Cara, bateu 80 Bateu, né? É, deixa eu ver Se não bateu, tá próximo, né? 80 Ó, o mercadinho batendo aí Mas nada a fazer, né, pessoal? Tá enroscado aí Não sai dessa região Tá acumulando bastante nessa região aí Do quatro ao cinco Ao seis, né? Vamos esperar Vamos esperar Vai ser bem interessante o MA, viu, pessoal? Vocês vão se surpreender muito com o MA Muito mesmo Ó, o mercadinho aí Quatro, quatro e meio Continua a pressão, né? O IBS O IBS é um player Que tá zerando toda a sua venda O... A Plural aumentou sua venda E tá quietinha ali Comprada oito e quatro Comprada oito e quatro Comprada oito e quatro Comprada oito e quatro E o путem 8,4, 8,4 e meio aí segurando Nada a fazer por enquanto Payroll às 10 e meia né? Trava o mercado sempre assim? Sempre Alan, o mercado fica esperando O Payroll, porque o Payroll tem o poder De mudar tudo né Alan? Então o pessoal não vai tomar muita posição Antes de fato de ter a concretização Do que veio no Payroll né? Ó, deram uma limpada aí ó Vê o IBS tá zerando a posição dela Tá com 140 só, tava com mais de 500 Sim, o mercado tá apreensivo né pessoal? Tá sim, de fato apreensivo, não parece, está Tá? Lembrando que o último Payroll Pessoal, veio 33 mil né? E a expectativa agora É 303 mil É absurda a diferença Veio negativo o último E agora Estão esperando Mais de 300 mil postos Criados aí né? Quanto é o dólar Hoje eu tô sem cotação aqui Por isso que eu falei Segunda-feira vai ter uma tela bonitona Pra vocês com todas as cotações aí Mas eu tô sem tela aqui hoje Puta, não lembro quanto fechou na quarta Você sabe quanto fechou na quarta? Fechamento foi 26, 31 3, 26, 31 3, 26, 31? É, fechamento Ah, então tá acima Tá quanto zero? Tá positivo quanto o dólar? 0, 31 Ó, o Mercadinho segurando aí 5,5 5, 5,5 Vai ou não vai? Vai É, algum lugar Disponível o dólar À vista gratuitamente Ô, pessoal Passa pro Arthur aí O link do Market Watch É Market Watch, né? É, o Market Watch É, acho que é o mais Que já tem a melhor correlação Ó, a IBS virou comprada Grosseira Ó, o PM dela Eu achei que ia tá melhor, viu? 7, 7 Bom, não tá ruim, né? 5, 5,5 Voltou a segurar Nessa região de novo, né? Cara, já temos margem, né? Não, lógico Já passou a preocupação, cara Ó, vamos ver esse 7,5 aí Começou a entreparecer uns compradores Novos aí Agressivos Vamos, vai Brasil É, o A Vista agora tá Deu uma puxada boa, né? Pressionando O índice tá começando a devolver também, né? Ó, abriu Vai abrir já já o IBOV O petróleo tá 0,33 O minério fechou positivo, né? Essa região do 90 aí, Jeff 90, 91 É o 3,28 Sim, né? Sim Não, eu não acho que rompe o 90 Antes do payroll, tá? Não acredito nisso Mas vai dar uma brigada Nessa região aí, sim, viu? Vai ser interessante Agora, se o payroll vier bom, né? Oi? Se o payroll vier bom É, se o payroll vier bom, muda tudo, cara É forte, né? Poder perder o forte, né? Se o payroll vier bom, vai dar uma estilingada nesse doleta Vamos ver Porque se o payroll vier bom, cara Reforça todo o processo de alta de juros agora em dezembro Talvez a continuidade Eu tava lendo umas coisas sobre o Powell Apesar de ele ser um Um cara mais tranquilo Tipo a Yellen e tal Mas um dovish, né? Ele é contra Wall Street, cara Ele é um cara meio puto com algumas coisas de Wall Street aí Então ele pode dificultar um pouco a vida dos investidores Dos grandes investidores aí, tá? É, não sei O seu petróleo é o 12, Matheus? Já estamos olhando o 12, tá, Matheus? Vê se você tá olhando o 12 aí Mas o petróleo tá 0,31 agora 54,71, tá? Ô, Yuá Você viu o que você fez com a minha reputação, né, velho? Meu GIF agora tá em todo mundo, né? Todo grupo que você vê tem meu GIF lá Ai, caramba, meu Não, é o melhor Sem dúvida Eu gostei também Eu dou risada toda vez que eu vejo ele, cara Toda vez que eu vejo ele Toda vez que eu vejo ele Eu rolo e dá risada Puta, é verdade, né? Hora da banana, né? Vou até comer a banana aqui, viu, pessoal? Hoje tem banana Olha lá Olha, só Só pensei em falar da banana Já começaram a subir, rapaz Daqui o pai Só pensei Nem comi ainda A banania A banania Só avisando Só avisando Vou comer a banana Olha só, rapaz Quer ver, ó A hora que eu der a primeira mordida Vai pro 87 na hora Hugo Hugo, quer banana, Hugo? JP, houve o acompanhamento Só pode, né? Perceberam o quanto Tá segurando Nesse 5 Não deixam ficar abaixo, né? Não deixam ficar abaixo, né? Ô, Paulo Wesley Que porra de banana é essa Que você mandou a foto, cara? Ai, caramba, viu? Eu fiz isso algumas vezes, Alvino Seu Alvino É, Daniel, nós temos uma dúvida Como adiciona Arroba Lattes Eles pedem o número de Excel Ô, Daniel Primeiro você Ele pede o número do seu celular, tá? Quando você instala o Telegram Ele pede o número do seu celular Porque o seu Telegram O seu usuário de Telegram Fica referenciado ao seu celular, tá? Então ali você coloca o seu celular Aí você vai receber uma mensagem Com um código Aí assim que você colocar esse código Você tá dentro do Telegram Aí no Telegram Tem como adicionar o usuário Arroba Lattes Tá bom? Pensa assim O Telegram, cara É igual o WhatsApp É a mesma ideia, tá? Só que é muito mais legal Ó, já botaram abaixo do 4 de novo Ó, 4,5 5 Dá pra mandar Lattes Game Para 48 990 E receber o caos Ó Eu vou ter que mostrar pra vocês Isso aqui Porque É um negócio meio sério Pra quem quer caos Entendedores entenderão Eu não quero caos, não Não quero caos, não Se eu quiser caos Eu vou lá no material de construção E compro uma carrada de caos Pra passar no muro Não quero caos, não Quero vídeo da galera operando Na conta real De verdade Não é de mentirinha, não Porque de simulador Eu sou bilionário Eu desafio qualquer um aí Eu já fiz 50 bilhões Na conta demo Conta demo Aí depois liga lá na flash trader Lá e tenta sacar o dinheiro É uma treta que teve num grupo Que eu nem tô nesse grupo Aí me mandaram esse áudio Eu falo Meu Jeff Eu lembrei de você na hora Porque eu que falo Eu falo Meu, caos Se quer caos Eu compro um saco de caos E passa na parede É, filho dos caras operando Operando ao vivo Isso ninguém tem Olha lá O Denis falou que tava nesse dia aí É o Menose É o Menose sim, Victor Na hora eu reconheci a voz dele Quero caos, não Figuraça Só figura Eu falo pra você Só figura Esse carinha é aluno Ele é aluno E ele tava puto Porque os caras ficavam postando Boleta lá Na conta demo Ele falou Meu, tem que fazer que nem o Jeff Caralho Posta vídeo de duas horas Operando aí Na conta real Porra Entendeu? Não, milionário nada Bilionário Olha o Mercadinho dando uma voltada Plural aproveitando Enchendo a mão Vocês perceberam que Plural Aproveitou essa voltinha Encheu a mão? Encheu a mão absurdamente Olha a galera Pressionando com o lote Olha o Itaú Meteu 400 lotes ali Já tirou No 3,5 E melhorou Tá no 4 Tem 400 lotes do Itaú No 4 Eu também acho que tá bom Viu, Estevão O dia do trocado Eu acho que tá bem legal Viu? Bem legal mesmo Bem legal mesmo É, tem uns caras que são bestas Né, Fabião Acho que não vale a pena, cara Eu aprendi uma coisa na vida Com meu pai E eu uso muito isso, cara Ignorar é uma bênção, cara É isso aí, Paulo Ruiz Ignorar é uma bênção, cara Ignora que sua vida Vai ser Tá sempre em paz, cara Em muitos momentos da vida A gente tem que se perguntar Meu, o que a gente quer A gente quer tá certo Ou quer ser feliz, meu amigo Tá, Mercadinho 4,5 5 Vai, não vai Continua segurando Na mesma região, né Ó, chega no 5 Dá uma defendida Ó, limparam o 5 Rafael, o que que tá perguntando? O que que é? Capital 500 Sai do país? Não entendi, Rafa Só pergunta Ó, 5,5 6 Vamos ver se vai lá Pro 7,5 ou não Latos Latos Peraí, deixa eu ver o movimento Deixa eu ver o movimento aqui Eu já leio sua pergunta Ver se vai dar ou não Não deu É... Pelo jeito Pelo jeito tem que esperar Pelo jeito tem que esperar o 87,5, né Sim, sim Uma região absurdamente importante ali Viu, Bruno? Ó, é super importante a região do 80 Pô, tanto é que segurou, né Não ficou nenhum momento abaixo do 80 ali Depois que abriu Segurou bem, né É... Por isso que o 80,5 era uma boa compra O 83,5 era uma boa compra também, Bruno E o 87,5 aí cada vez se forma o melhor Com uma ótima compra Nossa, eu passo o dinheiro Nem tava olhando Eu saí com o meu último lote Ali no 88,5 Último não Minto Meu PM tá lá no 79 agora Olha, rapaz Deu um dinheirinho bom já, viu Tô quase rica Quase Boa, Robson Boa, Robson Ó, você vê que tá começando a chegar próximo do horário do payroll O mercado já começa a ficar um pouquinho mais nervoso, né Um pouquinho mais nervoso Vamos ver Tô querendo sair com mais um lote no 8 Saí Aliás, eu saí com todos, tá? Todos meus lotes no 8 aí Meu teste no índice deu certo de novo, olha Ah, de vez em quando minha voz parece do Mickey, né pessoal? É porque a Blackboard Ela não quer dar latência, né? Ela não quer que tenha latência entre o que eu falo e o que vocês escutam Então, às vezes, ela reduz o tamanho da minha voz Tá? É, eu reduzo o tamanho da... Aí a voz fica estranha Fica tipo do Mickey, né? Fica a voz do Pablo Vittar, como que é? Fica a voz do Pablo Vittar, como que é? Puta que o barilho, né? Ai, sexta-feira Testa-feira Tiago, não é que eu tô fazendo uns testes, cara Tô fazendo uns testes aí que Há alguns meses eu venho percebendo Umas coisas aí Então eu estou testando Estou testando Fruxo, fruxo, sempre fruxo É verdade que você vai largar dólar e MA E ficar só no índice? Não Não mesmo Fiz dois pontos no cheio no leilão Estou com dez pontos no mini Vale a pena atuar no payroll ou não? Seu Alvino, diminui a mão Vai com mão mínima no payroll Mas vale a pena sim Vai com mão pequenininha, mínima Para não perder o capital Mas... Acho que payroll tende a dar uma boa movimentação Eu estou zerado Só vou atuar agora no payroll Mas acho que vale a pena sim, seu Alvino É, eu não uso drogas não Não mesmo Pessoal, é só um teste que eu estou fazendo Entendeu? O que acontece? 15 anos de mercado, né? Então a gente acaba... É... É... Tendo uma visão cheia de padrões de mercado E eu encontrei alguns padrões E estou testando esses padrões Né? E... Claro, levando muito... O fator principal é o fluxo, né? E vem dando resultados que Para mim, eu acho expressivos, né? Estou achando expressivo Mas nada demais Nada demais Nada que vá fazer eu mudar Nossa, vou virar com isso Agora nem fudendo Estou indo para oito anos de dólar, né, meu? Oito anos vivendo de dólar Não tem por que mudar Rafa, o payroll mexe muito Por quê, cara? O payroll, ele dita Se a economia melhorou Ou piorou Se você parar para pensar um pouquinho O que rege uma economia? O país tem emprego Se o país tem emprego As pessoas têm dinheiro Se as pessoas têm dinheiro Elas fomentam a economia Por quê? As pessoas gastam Você tem dinheiro para gastar Né? Então isso acaba fazendo a economia O varejo E todo o seu setor funcionar, né? E consequentemente Se paga mais imposto Então isso fomenta o país Faz o país crescer Faz a economia rodar, né? Então o payroll A ideia do payroll é essa, né? Ele mostra quantos empregos foram criados Se foram criados mais empregos Consequentemente Tem mais dinheiro na mão da população Consequentemente Vai fomentar outras áreas Varejo O consumo em geral Entendeu? As indústrias vão produzir mais E tudo mais Lembra? Dinheiro gera dinheiro Porque as pessoas gastam mais Consomem mais As empresas têm que produzir mais Contratam mais E gera mais dinheiro E o governo ganha mais imposto E por aí vai Tá? Em resumo É mais dinheiro na economia Tá? Não Virou comprador Você limpa, né Fabrício? Nunca deixa pendurado Pendurado só pra sair Pra entrar, não Entendeu, Diagão? Quero que tenha entendido É uma mini aula de economia Aí, né? É, Diagão não Desculpa, Rafa Ó Bracadinho, você vê Foi até o 7 8, 8, 8 e meia Segurou, segurou, segurou Voltou Já tá no 5 Novamente Já vale esperar Só o Pedro Não vale a pena Clicar Fazer mais nada É, tudo amarrado Cara, eu adoro isso aí E no curso de mercado americano Vocês vão aprender muito isso Quem tem toda essa amarração Tem toda a correlação Entre mercados De moedas De petróleo De uma série de coisas Cara, você começa a entender Essa amarração Você fala Caralho, que animal Que é o mercado, cara Ô, Matheus Eu, particularmente Eu gosto mais da volta, tá? Eu, particularmente Gosto de pegar a volta Do payroll, tá? Porque aí A gente nunca sabe Qual que é o lado certo, né? E quando percebe Que é o lado certo Talvez o movimento Já esteja no seu final Então eu gosto Sempre de esperar E pego a volta Aula de notícias Lembra da aula de notícias, Matheus? Não, não pode ficar posicionado não Né, Rafa? Porra Não gosta de dinheiro? Dá pra nós, meu Não fica posicionado, caralho Ah, eu vou estar comentando, Wagner Eu vou estar comentando Sobre o que está acontecendo Mas call não tem Quer call, eu te mando o áudio de novo, hein? Então, eu vou estar comentando Oh, eu não tenho mais esse áudio, acredita? Se alguém tiver esse áudio do Agora vai, taca, taca, taca Me manda aí, por favor Eu não tenho mais esse áudio, acredita? Eu perdi Foda, né, Iwá? Pior que eu perdi mesmo Ah, boa Valeu, Alisson Vou até salvar aqui Né? Vou até salvar aqui Porque isso aí é importante Esse áudio foi um aluno que fez, né? Porque ele pegou um dia que eu dei os berdo Agora vai Ó, o mercadinho continua nessa região do 8,4 aí, né? Totalmente aí Voltado Pro quesito payroll, né? Tá guardando o payroll de qualquer jeito Né? E a gente também, né? Já tamo com uma gordurinha, né? Tamo com um querequezinha aqui E vamos aguardar o payroll aí, né? É Ô, mas Cara, acho que esse ano já teve agora a vai ao vivo, cara? Esse ano não teve agora a vai ao vivo Ah, não, teve sim Teve sim Que até ficaram bravos aqui no escritório comigo Os vizinhos do escritório aqui Ficaram bravos até Próxima vez eu vou lá, vou dar um soco na cara dele Você pode encontrar comigo Tá puto Hein, Iwa? O Iwa já O Iwa sabe o tamanho do braço, né, Iwa? Quem vê, pensa, né? Machão da porra, né? Não, mas agora O negócio é o seguinte A hora que eu ficar puto Que eu falo Eu falo, Alê Vai lá, bate nele Entendeu, né? O Alê é grandão, meu Assusta os caras Ano que vem o João Homem vai mudar pra São Paulo Vai Ele vai estar no co-work também Vai ter uma mesa no co-work Não, é verdade, Denis A hora que ficar brava Eu falo, Alê Fala o seguinte Compre o andar inteiro lá, vai Fala que eu quero comprar o andar inteiro Manda os caras embora Tá incomodado esse mood, né? Ô, Red, parece que vai Parece que vai Legal esse negócio de João, hein? Vai usar gráfico ou cacete, meu? No co-work eu já aviso, tá? Gráfico Vocês Quem Pensem em vir pro co-work E vai fazer gráfico, meu? Usou gráfico, tá expulso Na hora Simples assim Simples assim, na hora Não, foi sem querer Foi sem querer o cacete, meu Porra, o amaranto tá na praia Na areia Com o celular Com o 3G falhando E que vai operar o O perro Tá fácil a vida, hein, amaranto? Cara, o mais certo, o mais bonzinho bate na mãe, velho Melhorzinho baba, né? É, melhorzinho baba e corre atrás do avião Ó, cada... É, o amaranto tá na praia Cada 3G certo ele compra uma cerveja Cada 3G errado ele compra duas, de raiva Ô, Rafael Não, esse GIF que você colocou lá é mágico Curti, velho Ai, cara, chorei agora Esse eu chorei Vou até mandar no grupo de novembro lá Vou salvar o GIF e vou mandar lá no grupo de novembro Puta que pariu Manda lá no grupo de novembro lá, vai, Rafa Porque esse foi sensacional Você viu lá, Ale? Viu, é Você é gráfico Aí aparece o LATUS Animal Puta que pariu Manda lá no acompanhamento de novembro Porque esse merece Ó, quem não tá no grupo de novembro Tá aí o link, ó Opa Acho que eu não tô conseguindo digitar Pera aí Ó, tá aí o link aí Pra quem ainda não tá Tá bom? Tá aí, ó, Denis Esse eu tive que salvar, Rafa Esse eu tive que salvar Ó, a galera batendo aí Trazendo o mercado pro 80 Esse já é o momento pra ninguém tá fazendo nada, tá, pessoal? É, senta na mãozinha Espera Vamos ser pacientes O mercado já deu ótimas oportunidades antes do Payroll Né? Geralmente não Geralmente ele demora pra dar boas oportunidades Só depois do Payroll Então, assim Vamos ser pacientes Fabrício Bolsa ouviu Percebi que o gráfico tende a influenciar a cabeça Viramos vidente Tentamos adivinhar pra onde vai Depois que parei de olhar gráfico A vida mudou Ó pra você, Fabrício S2, cara Mas você sabe o que é muito engraçado? O pessoal, quando muita gente vem me procurar Eu acho que é a história de muitos de vocês Vão se identificar O cara acha que não vai conseguir nunca abandonar o gráfico Né, cara? E E depois que me conhece Faz o curso e tudo mais Percebe que É Quantos de vocês fizeram o curso Tem vontade de abrir um gráfico? Hoje em dia Né? A maioria que tá na sala já fez o curso Quantos de vocês tem vontade de abrir o gráfico? Sendo sincero Não tô querendo puxar sardinha pra ninguém Entendeu? Você vê que assim, cara Se você pode ver o que acontece antes do gráfico ser formado Por que que você vai esperar Se formar Olhar o passado Né? Mas o gráfico veio antes É Mas segundo um cara aí Ele usa gráfico Porque o gráfico veio antes do fluxo Né? Tudo bem, né? Faz parte da vida, né? Todo mundo erra Eu errei por oito anos? Ó, você vê que o mercadinho Tá começando a ficar um pouco mais nervoso, né? Começa a chegar próximo ao pay O mercado começa a ficar nervoso, ó Nascendo o player novo aí Renascença dando umas boletadas Nada a fazer, né, pessoal? A vista 3,27, né? Acima dos 3,27 Se mantendo aí Não é engraçado É O Gustavo comentou uma coisa Que é interessante, né? Quantos de vocês conseguem ainda Conversar com os amigos grafistas? Sem pensar assim Cara, que bosta que você tá falando, meu? Né? Nunca tive amigo Boa, boa 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 Ó, o mercadinho aí, ó Nervoso Vamos ficar Vamos esperar Tá? Vamos esperar Não tô nem comentando sobre o mercado Porque não adianta Não tem lógica o mercado O mercado tá nervoso, tá? Por que esses caras Ficam posicionados com mais de 1.500 contratos antes do payroll O Alan Cada um tem seu motivador, né? Mas pode ter certeza que ninguém tá de bobo Tá? Nenhum deles tá de bobo Com essas posições Você vê, ó Como a posição na venda aumentou bem, ó Itaú tá em 1.500 A XP em 1.200 A Tullet em 1.200 O City em 1.000 contratos Esse do City era Red Alguma coisa O City dificilmente fica Posicionado desse tamanho Tá? 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 É, exatamente Ele fez o início do dia e parou, né? É... Uma coisa importante O Luiz falou aí O Estevam falou E eu concordo, né? É... Não tem ponto pra payroll É notícia, né, cara? Então não tem ponto importante pra notícia Tá vendo? Já estão batendo no 80 A hora que sair o payroll, cara É pra todo lado É... Como que fala? É tiro, bomba? É como que é? Sei que lá, tiro, bomba e... Sei lá o que é Tiro, pedrada, tiro, bomba Sei lá como é O... É... Tiro, porrada e bomba É isso O Manuel Já abriu, Manuel As inscrições pro curso de dólar Já abriu, cara Dá uma... Olha no link da LATOS No site da LATOS Vai em www.latos.com.br Aí lá tem a área de cursos Lá tem o menu lá em cima Tem cursos, tá? E aí tem o curso de dólar Já abriu as inscrições, tá? Já pode passar pra quem pediu aí, tá bom? Ó, o Iwaka Vou passar o link aí, tá bom? É porrada, tiro e bomba Ó, dois minutinhos Segurando no 80, né? Essa região do 80 É bem importante Tem ajuste, tem fechamento E tem abertura aí, né? Só tudo tá aí, né? Do 7, 8 ao 80 Não, ô Thiago Tem Os grandes players Tem uma antecipaçãozinha Pela plataforma deles Chega a notícia antes pra eles Mas é A antecipação dele é milissegundos Não é Tão grande quanto a nossa não, tá? Não é tão diferente Quer dizer, né? Ó, falta um minutinho aí E aí Ó, segurando bem No 80, falta 30 segundos Pessoal Vamos ficar atento aqui Vamos ficar, espero que não esteja Ninguém posicionado, pelo amor de Deus Para não se machucar Ó, você vê como o mercado vai ficando mais nervoso Ó Ó, 10 segundos 5 segundos 2 segundos Saiu tudo ruim, meu Esperava 303, foi criado 252, tá? Vamos ver aí como que vai ser o mercado Ó, estão batendo Eu não tenho interesse de bater também, tá? Prefiro esperar um pouquinho Ó, mas a taxa de desemprego melhorou, viu? É A taxa de desemprego veio para 4.1 Que é o balizador que eles usam Acho muito mais importante Então vamos ficar atento aí Fiz uma comprinha no 2 Erei no 3 Né? Tô vendo se é começo de De volta ou não Mas de tudo Do resumo de tudo O item mais importante aí É a taxa de desemprego Tá? Era 4.2 Esperado Veio 4.1 Ou seja, o desemprego nos Estados Unidos Só tá diminuindo Mas deixa o mercado O mercado tá batendo aí Deixa o mercado bater, meu O mercado sabe o que faz Por isso que eu ainda tô esperando Fiz um 3zinho Tô esperando ainda A volta é sempre interessante É, o book esvazia Os robôs são desligados Não é o primeiro momento, né? Ó, a galera continua batendo Tem alguns estopando Alguns comprando Porque tá achando barato Eu fiz mais uma comprinha Já zerei Ó, já estão trazendo O mercado pro 70 Ó, o mercado nervoso, né? Nervoso Não fiquem dando vacilo aí, hein? Ainda não vejo a volta, tá? Tô dando uns tirinhos pra cá e pra lá Dentro do mercado aí Mas entrando e saindo curto Mas já tá com indícios de volta, tá bom? Já tem bastante gente tomando Tá vendo? Já voltou a ficar acima do 70 Ó, 69, 70 Boa, Hugo Boa, Robson Eu não vendi, mas quem vendeu estourou Tá? Quem vendeu estourou Lá fora, ó O DX tá caindo 0,21 O euro deu uma melhorada boa 0,16 de alta o euro Tá? DX 0,22 O SIP tá 0,15 de alta, né? Rompeu máxima Fez nova máxima no 81,25 Vai subir pra sempre O petróleo dando uma subida também 0,57 Isso pressiona bem o dólar pra baixo, tá? Ó, 66,5 67 Mercado digerindo todo esse conteúdo, né? Ó, uma coisa que também acaba pressionando aí Tira o equilíbrio É o ganho por hora trabalhada, né? O ganho por hora trabalhada veio zerado E a expectativa é que aumentasse 0,2 Tá? Antigamente o payroll era um ativo que mexia absurdamente, né? Absurdamente, quando eu falo absurdamente era 80, 100 pontos Quando saiu o payroll, tá? No dólar E o que que mudou, né, pessoal? Começou a sair muitos dados juntos agora, né? Sai taxa desemprego Sai ganho média por hora Sai balança comercial também E isso acaba um anulando o outro, tá? Por isso que o payroll já não dá aqueles movimentos animais que nem dava antes Eu, particularmente, estou de olho no 73,5 sim Estou de olho sim Estou esperando acabar a briga Está toda essa briga, esse estapeamento aí Mas ainda estou de olho, tá? Estou de olho sim Deixa o estapeamento Agora eu vou esperar um pouquinho Esse estapeamento aí Já deu para fazer um bom dinheiro hoje, né? É, eu estou esperando Estou tranquilo Pode ver que eu estou super tranquilo Aliás, eu sempre estou tranquilo, né? Boa, Thales Boa Ó, o Mercadinho continua batendo, né? O Santander comprando tudo o que tem na vida aí Aumentou bem A maior compra do dia 3 mil lotes O Itaú arrebentando de vender XP também UBS comprada no 64, né? BTG forçando aí, né? Virou vendido Estopou, né? Está vendendo 210 E está aparecendo o movimento de volta já Vamos ver se é isso mesmo Vamos ver se vai para a região dos 60 O dólar à vista Deu uma voltada boa Está no 3,25, né? Ó, comecei a galera Começando a tomar 7,5 já fica interessante para mim, tá? Já acho interessante Se for para o 7,5 BTG forçando Vendendo a mãe aí, né? Enquanto os caras estiverem batendo Eu não tenho intenção de bater junto, né? É, se parar para pensar Já cedeu aí 20 pontos, né? Então, bem provável Que dê uma bela voltada Ó, o Santander continua forçando Muita gente achando barato Inclusive eu Relaxa, Jorge Relaxa Melhor não ter feito nada E estar vivo Do que ter feito alguma coisa Sem estar confiante E ter se machucado Entendeu? Eu não peguei a queda Não tive interesse nessa queda Ó, liquidez Players novos Tomando aí, né? Ó, o índice já está dando uma voltadinha, né? Tinha explodido lá em cima Já está dando uma voltada Ó, ativa voltando a bater aí Está bem vendida, ativa, né? Briga está boa, hein? Mas enquanto isso, ó Bastante comprado Enchendo a mão, viu? Ó, o Santander já está com 4 mil contratos Aí o UBS aumentou bem, né? Estava com 700 Está com 1.500 A Plural estava com 700 Está com 1.870, né? O Santander é o que mais comprou nos últimos minutos 1.185 E o UBS comprou 820 Liquidez 470 Está bem interessante, viu? Bem interessante Me zeraram no 8,5 Estamos meio ricos hoje, viu? Uma sexta-feira, né? Dia do crequequezinho Falei para vocês que já estavam começando a volta Lá no 63,5 Tomei a 7,5 Voltou um pouquinho Tomei a 6 Voltou para o 7,5 Vendi Zerei no 8,5 Vamos ver se vai para cima do 70, né? 73,5 já tem interesse de novo Morre não, Alê Muito novo, hein? Eu engasguei com alguma coisa Nem falo, amigo Meu fuma, Caipora Nossa, eu odeio cigarro Eu também não gosto, não Exatamente isso, Teixeira É pequenas compras e tiro curto Perfeito, Rodrigo Perfeito Está com a mesma percepção que eu tenho de mercado Perfeitíssimo Galera indo para cima do 70 73,5 já vejo com interesse Isso é tudo à volta, entendeu? Por isso que eu falo A volta é sempre mais tranquilo Eu prefiro sempre a volta Eu também estou satisfeito, viu, Thales? Para ser bem sincero, eu estou bem tranquilo Para uma sexta-feira e tal Que a gente nem opera geralmente pós-feriado Eu acho que o resultado foi bem interessante Bem interessante E fora que foi Não deixa de ser aprendizado, né, pessoal? Lato, sem me xingar muito Olhando o gráfico Não é fácil de identificar a parada do movimento, não? Do movimento? Ah, Zanqueta Vai se ferrar, vai, meu Não xinguei muito Você falou para não xingar muito, tá bom? Mas eu não concordo Não concordo não, Zanqueta A parada do movimento, Zanqueta Você percebe quando começa a ter a entrada de fluxo Você precisa ver a agressão, cara Não, eu sei que você está falando sério E eu estou falando sério também, Zanqueta Entenda uma coisa A parada do movimento Você começa a perceber ela com a entrada de fluxo Não porque o candle parou, velho Desculpa Não concordo com isso, cara Entendeu? A hora que der merda A hora que der merda Você vai lembrar de mim, cara Só isso que eu estou tendo para te falar E não estou rogando praga Mas eu tenho certeza que vai dar merda Entendeu? Cesar, não fala mais comigo, vai Não fala mais comigo, não Por favor Cara, a parada Às vezes pode ir no gráfico Você pensa que parou E aí você toma Começa a continuar caindo Né? O fluxo não Você percebe a parada, cara Você percebe quando O mercado está indo Ou não Sabe? Então não tem sentido, Zanqueta Desculpa Mas eu não Não concordo, tá? Não, tudo bem É tempo, né Zanqueta É tempo de tela, né, cara Quanto mais você ver isso Melhor você vai ficar nisso Tá? Vocês perceberam O BTG está estopando, cara O BTG aos poucos está estopando Percebeu que está errado de novo Está estopando Tá? E ó Já já tem uns 7,3 e meio Que me interessa muito Me interessa bastante Mas ainda está na porradaria Tem muito negro machucado aí Que está tentando se vingar E tudo mais, entendeu? E o que acontece? Continuar impressionando 7,3 e meio Acaba Forçando o stop De muita gente Entendeu? E aí Acaba Gerando um belo movimento 73 e meio Fabrício Não sei se você é aluno Não lembro do seu nome Mas Tem uns 5, Fabrício No curso O 70 O 73 e meio Confirma o rompimento Do 70, tá bom? Ó No 67 e meio Ali Não sei se perceberam É do BTG Aquele lote ali É o estop, cara Pode ter certeza Que é o estop Aí sim, Arnaldão Jeff Hoje tive o maior ganho Desde que comecei Operar TR sem gráfico Aí sim, ó Olha pra câmera Que eu tenho S2 pra você Arnaldo Eu lembro até hoje Nosso primeiro papo Naquele encontro do SST Que você falou assim Cara Será que O... 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 Acho que o senhor Usou a palavra velho Será que o velho aqui Vai aprender uma coisa nova? Né? E eu falei assim Pode confiar que vai Né? Lembra disso, Arnaldão? É a hora da cerveja Por conta do Arnaldão, né? É... Sensacional, Arnaldão Fico super feliz, né? Lembra, o primeiro latos A gente nunca esquece Ah, que legal Que legal E ó, a galera forçando Galera forçando aí Ele não conseguiu estopar Aquele lote lá vai a mercado Logo, logo Então, mas ele colocou Na hora que o mercado Chegou lá e tirou Acho que ele falou assim Vai cair mais Vai cair mais Com certeza Não aceitou, Miguel? Aí o meu testezinho No Wynn Deu certo, rapaz Com meia dúzia de Wynn Deu um dinheirinho Dá pra pagar quase a cerveja de hoje Vai tomar, hein? Caralho É? Vai tomar, hein? Ah, certeza Vai tomar bastante Oi, uau Eu tô fazendo uns testes, cara Depois, futuramente Eu vou contar pra vocês O que eu tô fazendo, tá? Mas é bem interessante Eu acho que Tá me surpreendendo, assim Faz o quê? Quanto tempo eu tô testando isso, Alê? Um mês e meio Um mês e meio 100% de acerto 100% de acerto Um mês e meio Acho que eu tô testando isso 100% de acerto Falei uma primeira vez Que você fez, né? É 100% de acerto Não, não é setup, não Não é setup, não, Teixeira Não é setup, não Setup e a cabela era chibata Ó, a briga tá no 70%, né? O Twitter bloqueou o Trump É ótimo Quando abre as inscrições Por curso de índice Nunca Nunca Esse é o resumo Nunca Ó, o 7,3 e meio Já limparam Cara, é... O BTG estopando É mesmo, hein? Pata a vida Nossa JP sentou a mandioca aí Ó, o BTG continua estopando, hein? Puta merda Estopando tudo Ó, só tá com 320 lotes Tinha certeza que ele ia fazer isso, cara Ele não conseguiu zerar lá embaixo Porque ele achou que ia cair mais Não caiu Cara Estopou tudo, ó Só tudo Só tomou 1.500 contratos no mercado aí Nos últimos minutos 1.590, confere, já? Oi? 1.590? 1.525 1.525 É, eu não vou fazer errado, você acha? Eu acho que isso aí É só o saldo do player em minutos Não é o saldo de agressão, né? Ah, foi É, saldo de agressão único que tem a flash, cara E agora ele vai virar comprado Tá com 1.620 Viu como é interessante vocês conhecerem a interação dos players, cara? Lá embaixo, quando eu tava no 69, 70 Eu falei, meu, os caras vão estopar A pressão do 70 vai estopar o cara Isso é leitura de fluxo, né? Vou garantir a pizza de hoje Opa Opa Vamos tomar uma hoje, Alê? Na hora do almoço? Morou Fechou, então Quem quiser é só chegar Vamos tomar uma na hora do almoço Boa, Isaac É, tem que ser glacial, né, Regi? Cerveja de verdade, né, meu? Ficar tomando original Serra Malte É, cerveja de Nutella, meu Trader Raiz Toma glacial Glacial, né? Glacial, hein? Glacial é foda, né? Não, proibida é Proibida ainda é É de mocinha É de Nutella, tá, Wagner? O outro certo Você tem que ver Mas pode me dar Cerveja é boa Que eu aceito, tá? Eu tomo glacial Pela situação financeira Né? Ai, caralho Bal, batiu na boca Desculpa, Rafa Eu tô brincando Lembra da Crio? Verdade, vai Nossa, é velho, hein, Wagner Crio? Crio, cara Nossa Mas lá em Tietê Tinha uma chamada Malta, cara Era lá de Tietê Essa cerveja Acho que existe até hoje Essa cerveja Não existe? A cerveja Malta? Eu tinha uma fase De tomar Kaiser Cara, época de faculdade Se desse xixi gelado Tomava Era Kaiser e catuava Olha Eu gostava de tomar Eu gostava de tomar Maria Mole Não sei se vocês conhecem Maria Mole Que era conhaque com Conhaque com o que? Que é Maria Mole? É É pra morrer mesmo Rapaz Skin gelada na faculdade Era quando você tava rico, rapaz Skin era rico Skin era boy, velho É Rodrigo Mura Maria Mole era Falar pra você, rapaz Dava uma azia depois Essa porra Mas era bom Porque ficava bêbado logo, né E Maria Mole era dois reais Acho que tomava Maria Mole Tomava três e já tava muito louco Engraçado como passa a vida, né Hoje eu não Tomo uma cervejinha Já tá bom, né Já não ligo muito Hoje tem tela, tá, pessoal Só pra avisar Como não teve tela quarta Tem tela hoje, tá É, Jeff tá carregando Não, Tiagão Já tô tranquilo, cara Hoje eu não vim pra fazer trocado Já fiz um trocadinho Já tá bom Tá Já tá bom Então, está muito obrigado Essa região de 70, né Estão defendendo bastante 70 Falou, Leonardo Um abraço pra você É Cara, eu acho que vai ficar muito acima disso Tá com grandes características Já estão tomando a 3,5 4, 4,5 É Mas eu tô super tranquilo Tá Acho que Uma sexta-feira pós-feriado Que eu nem gosto de operar É Já tá bom, né Mas Você vê que Os comprados Continuam enchendo a mão na compra Né Continuam enchendo a mão na compra O 70 tá bem defendido Né O Lá fora O DX melhorou muito O Euro já tá negativando de novo Né Tá no 0x0 Mas tá querendo negativar Então a tendência é voltar O pessoal tá digerindo esse Esse dado do Do payroll aí Mas com certeza vai levar em consideração O desemprego Cara A taxa de desemprego tá abaixo do que o Fed esperava Né A O ponto de equilíbrio do Fed é 4,2 Tá Tá 4,1 Melhor ainda Entendeu Fala Eduardo Negri Devagar Devagarinho Meu amigo É Eu acho que assim Quem fez o que já Já fez um dinheirinho Tudo Cara Não clica mais Vai embora Chega né É Quem É Eu vou postar a tela No grupo de acompanhamento Tá Então quem não tá no grupo Me chama Depois no Telegram Arroba Latos Que eu coloco vocês lá Tá Boa Negri Eu peguei a volta também Negri Eu esperei Com tranquilidade Peguei a volta É nóis Totó É nóis Meu querido Como a vida aguda Quem diria que ia gostar de trabalhar no feriado É verdade É verdade Não Tá procurando operação Tem alguma coisa errada Rafael Bruno É Tiago Novembro Cara É o melhor mês do ano Tá Todo ano é assim Tá Novembro tende a ser o melhor mês do ano É o mês mais líquido É o mês de fechamento De todo mundo Né Fundo tem que entregar cota E tudo mais Tá Então é muito bom Muito bom mesmo MA na faixa Não De sexta-feira não tem MA Jussemar O MA já foi ontem Bichão Quem pegou Pegou Quem não pegou Tem que esperar a surpresa Ah Porro pidão Né Tiago Sexta eu não opero MA Sexta Ô Tiago Sexta-feira Cara Aí é vida de trader Né cara Eu paro onze horas E tchau meu Só segunda-feira de volta Entendeu Fala Felipe Obrigado cara Acho que você vai estar no curso Né Felipe Não sei se você vai estar no curso Mas Você vai perceber que é isso O mais importante de tudo Felipe É a tranquilidade Tá Você tá no grupo de acompanhamento De novembro Felipe Que hoje eu vou liberar a tela Você vai ver que Todo esse tempo que eu tava falando com vocês E muitas das vezes eu tava operando Tranquilinho Tava trabalhando no mercado Né Isso é muito importante Essa tranquilidade É o que faz você estar dentro do mercado Porque se você se desespera Fica nervoso Você faz merda Né Então a todo momento Você tem que estar tranquilo Não O sete e meio não O Aldo O sete e meio é perigoso Tá É Fora o três e meio Comprar só Oitenta e três e meio Tá Primeira coisa Tem que fechar esse gráfico E parar Ô Zanqueta Você tem essa muletinha ainda Cara Tem que parar com isso Cara Isso aí te dá nervosismo Zanqueta É Hoje você olhou O que você falou pra mim Cara Agora não mais Mas é Esse equilíbrio Essa tranquilidade Vem com o tempo Vem com o tempo E vem com o que? Com a convivência pessoal Conviva com pessoas calmas E se torne calmo Conviva com pessoas Nervosas Estressadas E Se torne nervoso Estressado junto Você é reflexo Do ambiente Que você convive Sem dúvida João Também concordo com você Né Mas sexta-feira É o dia da tranquilidade Tá ótimo Tiagão Chega Vamos curtir o final de semana Pelo amor de Deus Não clique mais Né meu Não faça merda Não estrague o final de semana A tua Entendeu Abraço João É nóis Guilhermão Tamo junto Boa Iuá Fez Oi Iuá Seja mais calmo Meu Seja mais calmo Chega Tiago Chega perto da cama Pra despedir Vou chegar Tiago Ó Ó Cheguei Fabrício É aquela Aquela tela Que mostra O tal Cluster Por range Que mostra A agressão Dentro do candle Que nem sei Pode chamar de gráfico Por isso que a grupo Nível Nossa Eu não sei nem o que você está falando Tiago Mas Não deve É Fabrício Não deve prestar Cara Eu não uso isso aí não Não deve prestar É ótimo Falou meio grego Pra mim Mas eu sei que você está falando E Cara Aquilo compila passado Tá Fabrício Boa Isso aí Pessoal Excelente final de semana Pra vocês Obrigado aí pela companhia Sejam muito bem vindos Sejam muito bem vindos Os novos O pessoal novo Espero que não tenham se assustado Espero que tenham curtido E vamos com tudo Eu vou postar a tela daqui a pouco Eu vou subir lá no Youtube E já posto pra vocês no grupo lá Tá bom? Obrigado pela companhia aí Parabéns a todo mundo pelo dia E segunda-feira tem mais Tá bom? S2 pra vocês Beijo pessoal Tchau 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 Obrigado. É super legal, cara, você ver o pessoal mandando os resultados, essas coisas que a galera estourou hoje, viu? Mas por que? Seguiram a minha tranquilidade, esperaram, não quis ser afobado, sabe? É isso que faz toda a diferença, cara. Isso é sensacional.